O Bando de Bandidos Tudo que eles faziam Ahá, uhul, a justiça é nossa Ahá, uhul, a justiça é nossa Uma banda da polícia e um tucano na justiça vieram juntos Estavam na mídia todo dia Promotor, pastor, aproveitou todo o combo Embalou tudo Estavam na mídia todo dia Ahá, uhul, a rede Globo é nossa Ahá, uhul, a rede Globo é nossa Trocavam mensagens, ganhavam dinheiro, manipulavam histórias Escoquiam empreiteiros Relações encomendadas valiam milhões Para os advogados, padrinhos dos bonitões Um bando de bandidos acusou o homem de fazer tudo Tudo que eles faziam Ahá, uhul, a justiça é nossa Ahá, uhul, a justiça é nossa Um bando da justiça acusou o homem de fazer tudo Tudo que eles faziam Ahá, uhul, a justiça é nossa Ahá, uhul, a justiça é nossa Forjavam provas, ganhavam mais fama Dinheiro, dinheiro, dinheiro Ganhavam cargos com seus conchavos E mais dinheiro com palestras para banqueiros Queriam um fundo de dois bilhões O golpe final dos talanhões O Brasil do patriota, idiota, é uma lorota Combinavam com o juiz, a pergunta e a resposta Tá ok, tá ok E o juiz virou ministro Tá ok, tá ok Com cobertura pra milícia Tá ok, tá ok Com cobertura pra tucana Tá ok, tá ok Segue um Brasil de quatro Sonho americano De um gigante atropelado Make America great again Nosso petróleo está de graça As empresas depenadas E o FBI com a missão realizada Porque no Brasil Esses homens de bem É American first também Ahá, uhul, o governo é nosso No Brasil tá tudo dominado Nas mãos do crime desorganizado Ahá, uhul, o governo é nosso Segue o gigante de futebol Nas mãos do crime desorganizado Ahá, uhul, o governo é nosso Ahá, uhul, o governo é nosso Um bando de bandidos acusou o homem de fazer tudo Tudo o que eles faziam Um bando da justiça acusou o homem de fazer tudo Tudo o que eles faziam Uhul, uhul, a justiça é nossa Ahá, uhul, o governo é nosso Porque no Brasil desses homens de bem É American first também É American first também